Olá, meu amigo, como vai? Meu amigo e a família, como vai? A minha mãe vem e a sua É bom um amigo encontrar Troca o amigo, troca o outro A minha mãe vem e a família A minha mãe vem e a sua É bom um amigo, troca o outro